Comenta aí mano, qual desses caminhão aqui ó, você teria? 112, 113, 1620 ou Robocop? Qual desses você compraria aí na vida real, demorou? É o JS Mix, porra! Tá só rapaziada, vídeo novo se iniciando aqui no canal do Vitinho, demando meus parceiros. E é o seguinte rapaziada, se você não esqueceu, se inscreve e se você não deixou o like ainda, já deixa o seu like. Porque tá começando mais episódios da nossa série de GTA V Vida Real, meus parceiros. E daquele jeitão mano, se você tá chegando aqui agora no canal, a gente sempre tem uns comentários aí a fazer, demorou? Então já chega comentando qual que é o seu maior sonho, se você aí tem o sonho de ser caminhoneiro, youtuber, tiktoker, mexer com Instagram, jogador de futebol. Comenta aí, pra gente tá trocando essa ideia aí nos comentários, demorou? Vou tá dando um coraçãozinho, vou tentar responder o máximo de pessoas e fixar o primeiro aí rapaziada. Porque é o seguinte mano, hoje, tô pensando aí, não tô pensando não né, hoje nós vai tá lavando todos os meus caminhões mano. Vamos tá indo lá pra empresa, onde ficam meus caminhões, a gente vai tacar uma água lá, jogar sabão, fazer a festa, demorou? Só não vai ter o Bob mano, porque o Bob tá na oficina, pra gente começar as viajadas aí, demorou? E tamo aqui, hoje também com esse carro aqui de um parceiro mano, o cara é dono de oficina aí, se liga na Passat que ele montou mano, será que é grande? Vim pra escola com ela aí hoje, e tamo na hora de ir embora né rapaz, cê tá doido? Ó o tamanho desse carro rapaziada, aqui cabe gente hein, cê é louco, vambora, ah, Bob baixinho, comandinho no volante ó, aqui agora é só marcha, e depois tem que buscar o Corolla na oficina do parceiro lá né, deixei o Corolla com ele, peguei a Passat aqui pra nós estar dando aquele rolezinho diferenciado, pode crer rapaziada. Então mano, os bagulho já tá tudo lá, já tem uma VAP, já tem sabão, já tem tudo lá na garagem lá, e agora é só nós chegar lá, pegar e ligar as coisas, e começar a lavar mano, vai demorar rapaziada, porque imagina mano, são acho que 4 caminhão que tá lá mano, meus caminhão, agora ainda falta mais um, se tivesse mais um então, cê tá doido? Vamo aí rapaziada, tô gravando esse vídeo bem cedo aí pra vocês mano, tá tá saindo, tem que tá saindo hoje ainda, no dia que ele tá saindo certo, porque tô numa escorreria aqui, o bagulho tá louco rapaziada, eu tô com a garganta meio zoada ainda, mas vai tá saindo, demorou? Mara aqui dentro, pra sair na hora exata aí, senão vai ser um pouquinho mais tarde, mas tá firmão rapaz, vamo aí, acelerando o carro, já tamo quase chegando ali na frente, aí vamo tacando macho, tá na descida, todo santo ajuda né, e aqui anda viu? Aqui é pressão né, ó, será que tem curso, suspensão ar? Ó, aqui é ar rapaz, ó, conforto, aqui não bate seco não hein, aqui é tudo do bom e do melhor rapaziada, vamo ver lá se o cara deixou a VAP aí né, porque, porque ele usa também o dono da empresa aí, pode ser que ele tenha levado pra casa dele também mano, senão vai ter que lavar na buchinha esse bagulho aí com a mangueirinha mano, Aí moeu hein rapaz, senão vai ter que lavar na bucha aí, será doido? Macha rapaz, dá atenção nos caminhões todos aí ó, vamo começar a lavagem dos bichão, demorou rapaziada? Comenta aí mano, qual desses caminhões aqui ó, você teria? 112, 113, 1620 ou Robocop, qual desses você compraria aí na vida real, demorou? Então vamo atrás da VAP aqui das coisas, pra gente tá começando a lavagem meus parceiros, aí rapaziada, tamo sem a VAP mesmo hein mano, tamo querendo que lavar na buchinha aqui, daquele jeitão, e o bichão tá sujo hein rapaz, cê tá doido mano, tá o tanto de pó que tem nesses caminhões mano, joguei uma aguinha aqui, agora tá vindo só ensabuando, daquele jeito ó, tá sem pretinho, dá uma lavagem nas rodas aqui, lava a roda e lava pneu, lava a roda e lava pneu, falta um ajudante aqui pra nós né rapaz? Ixi, agora a traseira ali vai ser difícil de entrar hein, quer dizer de lavar aqui em cima, esfregando aí, uma lavada nesses foguinhos aqui também, a placa do bicho aí ó, quem quiser clonar, zoeira hein rapaz, cê tá doido, mano da hora demais, alguns inscritos aí sempre me mandam lá no Instagram, que montou meu caminhão aqui em outros jogos, as vezes em jogos de mobile e tal, mano muito da hora mano, continue assim, se você joga algum jogo de mobile e quiser montar aí os meus caminhões aqui da série, me manda lá no Insta, eu vou curtir muito, ai ai, desculpa aí rapaziada, eu vou curtir muito, demorou? Então já, não se esquece de mandar lá o seu também mano, se você joga aí, se você monta, pode montar, me mandar lá no Instagram, fechou? Ó, vamos terminar aqui o 16 vintolas, daquele naipão né Zé, terminar não né, tem que jogar uma agulha aqui e tal, só na esfrega, esfrega, depois quero ver tudo finalizado, tudo bonitinho ó, agora vamos ler uma coisa aqui, eita, vamos aqui já, esse aqui tá bem escuro hein mano, bichão tá, tá bem sujão também, e aqui é alto bicho hein, cê tá doido, Vamos só, lavando aqui mais ou menos, nossa, esqueci logo de tirar a bandeira, moeu tudo, vai ficar assim mesmo agora mano, lavando, esfrega, 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 água, eu não vou levar, lavar o carro do camarada ali não mano, vou só jogar uma água aqui mais ou menos nesse caminhão meu, daquele jeito, e vamos se botar né, tem que começar a voltar, trazer umas viagens, a viagenzinha pra você aí, Pra vocês aí, aqui ainda tá meio bom aqui o pretinho ainda, pretinho até era top, só a roda tá meio suja né, mas vai ter que lavar a roda, já vai sair o pretinho tudo também, aí, tá passado nesse tanque aqui, aí o trem, será que nós estamos acordando de subir aqui em cima aqui ainda? Ah, deixa abaixo, deixa abaixo, vamos lavar outra aqui rapidão, vamos passar aqui no 112, esfregando o trem rápido, comenta aí mano, se vocês curtem, se a gente traz mais vídeos desse daqui, demorei pra trazer um vídeozinho lavando aí, não sabia se vocês curtiam ou não, demorou? Então comenta, se vocês gostam aí, é, de vídeo lavando caminhão assim, lavando o carro, a gente pode lavar caminhão dos outros parceiros aí também, do Rick, do Kaique, do LB, aquele errinho, aquele errinho técnico daquele jeito, mas vamos aí, vamos lavando, esfrega, esfrega o trem Rapaziada, tô com várias ideias aí, pra gente tá fazendo uma carradinha top aí, com o Bobzão novo lá, vamos pra puxar um carvãozinho aí se pá, demorou? Espera aí que vocês curtam, naquele naipe mano, que é só, é vocês tem que curtir mano, vocês curtindo os vídeos, opa, vocês curtindo os vídeos aí, o bagulho fica massa, que daí dá pra trazer vários conteúdão, tá ligado? Vários conteúdos top mano, daquele jeito, ó, vamos lá de lavar esse daqui, rapaz, não tô dando aquele talento, aquele talento, porque precisa ser com mais tempo né, daqui a pouco já tem que fazer umas correrias aí, então não vai dar tempo, mas vamos dar aquela esfregadinha, aquela jogada de água, que já tá bom, depois passa um pretinho aí, e marcha rapaziada, tá ligado? Dá uma passadinha aqui na roda da frente aqui, daquele jeito, vamos lavar o 112 ali agora, ó, 112 que tá, é branco mano, é pra parecer sujeira, mas é mais quando é baça as coisas né, tá limpinho, nem tô andando muito com ele, agora quando é poeira assim, não tá aparecendo muito não, tá bem mano, agora nos outros tá destacando muito velho, branco aí, quando é mais, quando tá encardido quase que, que aparece a sujeirinha e o outro aí, mas, amarelo então, cê tá doido, amarelinha ali, o bicho chama sujeira hein rapaziada, mas é isso rapa, mano, vou tá deixando esse vídeozão por aqui, certo? Nem vou tá mostrando aqui o final, como ficou pra vocês, que tem que enxaguar todos ainda, vai dar um trabalhão mano, mas se você gostou deixa o likezão pra tá fortalecendo, não se esquece de se inscrever no canal, tamo juntão, valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho